E também o Nathanael também quer saber quais são as partes positivas e negativas de participar de um reality. Sucesso para o casal. Obrigado, Nathanael. Acho que o positivo, que nem eu falei, é a afinidade. É o carinho. A gente vê o quanto, que nem no nosso caso, que um precisa do outro. E a parte negativa de você estar no reality é você tomar cuidado, né? De ficar com discussão, levar o negócio para frente, depois você terminar o reality. Acho que isso é muito ruim, porque se você ficar nesse clima, você não anda, você não progride. Você fica muito preso a isso. E a vida aqui fora continua. Família, quem tem família, que nem no nosso caso. Pô, quando você lá dentro, lá dentro. Acabou, acabou, velho. Vamos embora, eu vou continuar a minha caminhada aqui com Deus me abençoando, vamos embora. Os familiares, os amigos acompanharam. Sofreram demais, tadinhos. Nós saímos... Quando a gente veio com as informações... É muita informação quando você sai. Dá uma dose. Assim, ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, nós torcemos. Ai, por que não sei o quê? Eu falei, calma, calma, calma. E a gente preocupado com eles aqui fora. É. A nossa preocupação também lá dentro era muito com a nossa família aqui fora. É verdade. É assim, o que será que estão falando? Será que estão falando bem da gente? Será que estão atacando a nossa família? Será que... A cabeça... Você não sabe. É aqueles... Psicológicos. Já é bem doce para vocês, senão... É, que caminho. Mas vocês aí, assim, por exemplo, vocês deixaram aqui uma equipe, tipo... Foi família? Quem administrou a rede social? Como que foi? A nossa família e o Irinaldo. O Irinaldo que está aqui. Também. Você trabalhou bastante também, né, menina? Porque é aquela coisa, tem que ficar postando. Muita informação, né? É. Muita informação, como quer saber e tal. E, por um lado, vocês fizeram um... Tiveram uma atuação ali frequente. Até hoje, deixou um legado aí na rede social para vocês também, não é? Sim, até hoje. O bacana é quando nós saímos, inclusive o Irinaldo estava junto. O Irinaldo estava junto até esse dia. Nós descemos, paramos o estacionamento. O senhorzinho que parou a gente, a gente estava indo lá na clínica, lembra? Um senhorzinho no estacionamento. Os senhores dando parabéns para a gente. Pô, vocês passaram uma coisa boa. O Brasil está precisando ver isso. Que eu não entendi como é que vocês saíram, por que vocês saíram. Então, eu falei para... O senhorzinho mesmo. É legal, né? Bem o senhorzinho. E você vê que assistiu mesmo o reality. Aí, nossa, aquilo para a gente é inesquecível. Até hoje, assim, um senhor de idade falar que nós conseguimos passar, assim, o carinho, o amor, a preocupação. Posso falar o que aconteceu? Teve uma pessoa do Rio Grande do Sul que entrou em contato e agradeceu a nossa participação. Eu mandei para a produção aqui da Record. Agradeceu a nossa participação, porque o pai e a mãe estavam brigados e vendo a gente no programa, voltaram a se falar. Aí, eu falei, caramba, velho, que legal. Você entendeu a responsabilidade? Claro, isso é muito legal, cara. Quando foi para o Sul, para a gente... Nossa, eu achei tão bonito. Eu mandei para as meninas da Record. Eu falei, olha isso aqui. Isso é legal, né? Eu estava mandando uma carta, me agradecendo, porque os pais não estavam se falando. E depois que a gente participou do Power Couple, os pais se voltaram a se falar, falando que queria ser um exemplo igual eu e o Pimpolho. Nossa. Legal, né? Muito legal, né? E isso é uma grande vitória. É, é pra caramba. Concorda? Concordo. Que é isso, assim, é um legado que isso não tem dinheiro que compre. Não, não tem. Porque o dinheiro, obviamente, a gente sabe que não compra tudo. Não, lógico que não. Então, dá para entender que vocês deixaram isso na vida. Passa uma verdade. Isso é um caso. Provavelmente vão ter outros tantos que vocês vão descobrir com o passar do tempo. Não, meu Instagram não consigo ler. Não consigo. Eu peço até desculpa. Eu falo, gente, desculpa, não consigo ler todos os stories. Mas é muitas pessoas sempre dando carinho. Recebemos, recebeu coisas uns tempos atrás. Recebi esses dias... Como se chama? Um negócio de chocolate, né? Cesta de chocolate, recebo um chinelo de borboleta. Que eu amo borboleta. Eu recebo vários presentes. Só elogio, graças a Deus. Desde que a gente saiu, tanto pessoalmente... Ah, teve um show do Arte Popular em Baurueri, né? É, a galera perguntando, Pimpolho, cadê a Bibi? Não, colocaram o celular assim, cadê a Bibi na frente do palco? Ele achando que estavam pedindo música. E estava lá, cadê a Bibi? Legal demais. Vou cumprir vocês no palco. Tem preço isso, não tem preço. Cadê a Bibi? Queria dar um abraço nela, ela é sensacional. Não tem preço esse carinho. Obrigado. Fomos muitos gratos. Então, de vez ou outra, você vai acompanhando o show, mas é porque não dá para ir sempre, né? Não, em todos hoje. Eu já fui muito. Hoje em dia, eu não vou com tanta frequência. Mas sexta-feira eu vou. Sexta-feira é no carro. Amanhã, Adega 33 em Guarulhos. Onde, repete, para quem está acompanhando e estiver em Guarulhos. Adega 33, Guarulhos, estarei presente no show do Arte Popular. E aí, galera, quem quer falar com a Bibi, que pergunta para mim, ela vai estar lá. Então, pronto, já está sabendo. Põe na agenda. Sábado, o Arte Popular tem em Santos e domingo, uma festa. Aniversário de Parelírios. Domingo? Domingo, aniversário de Parelírios. Então, o fim de semana vai ser movimentado. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Estão trabalhando bastante. Que bom que a pandemia passou e agora os eventos estão voltando. Agora volta. É uma retomada. É.